Vai comentar sobre o caso dessa mulher que mergulhou em lixeira pra fazer o que, ô Dilma Deu? É isso mesmo, gente. Lá na Austrália, esse caso acabou aí chamando a atenção porque uma mulher mergulhou numa lixeira pra resgatar, sabe o que? O que? O celular dela. Você não tá entendendo. Mas dependendo do celular, qualquer um vai mergulhar, ué. É, por um descuido, ela acabou deixando aí o aparelho cair dentro da lixeira. Você imagina, gente. Do jeito que, ó, ó, tem imagina essa mulher. Pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, tá passando as cenas. É umas lixeirinhas que ainda tem uma tampinha em cima. Olha a situação. Tem uma de metal. Essa lixeira tem no centro de Campinas. Sério? Eu nunca vi. É tradicional essa lixeira aí. É uma lixeira que não é aberta, ela tem uma tampa, né, em cima. Como é que essa mulher me deixa cair o celular aí, velho? Mas, gente, ela foi burra, porque era só ela puxar o saquinho e tirar os lixos e pegar o celular dela. Mano, a mulher ficou de cabeça pra baixo pra catar esse celular. Eu até imagino ela. Mas você imagina, né, se é um iPhone 14, igual a gente tá dando aqui na Band. Eu ia arrebentar essa lixeira aí. Mas, gente... Eu busco o celular com a boca. Nem se fosse o meu veinho eu ia catar. Convenhamos que os celulares já caíram em lugares mais inusitados que esse aí, viu? Tipo... Nossa! Verdade. Você imagina. Lógico. Você pega na privada? Na privada eu já peguei... E a pessoa ainda pega no pulo. Sim, eu já peguei até moeda. Na privada? 50 centavos na privada. Ô, louco! Ô, louco! Ia fazer o quê? Mas, assim, já aconteceu de... Ai, gente, já aconteceu tanta coisa. O que aconteceu? Conta, conta. Por exemplo, na privada, normalmente você fez um xixizinho ou um número 2, né? Quando cai alguma coisa. Não, número 1 eu pego, mas número 2... Quer falar? Número 2, impossível, mas assim... Se for um iPhone 14, não pega? Não, aí o iPhone eu acho que a gente até... Fez uma vez... O lavou tá novo. Uma vez eu fiz um xixizinho e a hora que eu fui dar descarga caiu um negócio de plástico, tipo, grande, que se eu desse descarga, ia ferrar o condomínio inteiro. Aí eu tive que enfiar a mão lá pra pegar. Sério? Mas na qual? Número 1 ou número 2? Número 1? Número 2, não. Não, número 2 ia entupir tudo, mas não ia por... Aí eu até tentei colocar um plástico na mão, alguma coisa, mas não dava a altura. Mas moral da história, a moça conseguiu recuperar o telefone? Ah, recuperou. Não sei se era um iPhone, né? Mas recuperou ali o celular. Valeu a pena, então, ela mergulhar? Valeu muito a pena, mas acabou mais chamando a atenção a cena inusitada dela do que o próprio celular. Porque hoje em dia a gente fica muito com o celular na mão, né? Nossa. Porque celular é o dia todo praticamente na mão. Às vezes ela foi jogar alguma coisa no lixo, né? E acabou jogando o celular. Isso é louco. Podia jogar essa pergunta para o ouvinte se aconteceu alguma situação parecida, né? Com o celular? Já caiu na privada? Já caiu na privada uma vez. Já esqueceu no teto do carro? Não, mas eu tenho uma receita. Quando cai na água, gente, você coloca dentro de um pote de arroz e deixa ele lá, que ele sobrevive. Sabe, acredita que eu vi essa notícia ontem? A gente estava assistindo uns videozinhos junto com o Pedro lá e ela falou para não colocar no arroz. Por quê? Porque diz que tem um aplicativo na nossa Play Store que ele vibra e diz que sai toda a água do celular. Nossa, isso é espécie. Só que é assim, né? É lógico, o celular tem que estar ainda pelo menos uma meia vida, né? Para tirar todo o celular. Ah, o Cois também deu essa dica. Secador também não é bom? Secador? O Mion. O Marcos Mion. Não, secador nunca. Não, nunca. Eu acho que ele deve esquentar, né? Você tem que tentar tudo, coisas antes que não vá prejudicar o aparelho. Mas tem o ar frio, não tem, Dudu? Não, mas você não pode. Porque aí a água que está lá dentro vai ser jorrada. Você vai achar que está secando, mas ela vai ser mais jorrada ainda lá dentro dos equipamentinhos lá dentro. Aí diz que tem esse aplicativo que ele vibra, ele faz uma vibração e vai saindo a água. O Marcos Mion deu essa dica no Instagram dele também. Mas é lógico, o celular vai ter que estar funcionando ainda para você conseguir baixar esse aplicativo. Bom... O Tamo Junto também é cultura, viu só? Se aconteceu com você, seu telefone caiu hoje. Conta para a gente lá no 998-811-1067. Tamo Junto! Band FM!